Item 14, processo 48.500, 24, 82, 2011, 99. Recurso administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços SA em face do AI 40 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento do disposto no módulo 8 dos procedimentos de distribuição de energia no Sistema Elétrico Nacional. Diretor relator, doutor André Pepitone. Trata-se de recurso interposto pela Ampla contra a Auto de Infração nº 40, lavrado pela fiscalização da ANEL, que aplicou penalidade de R$ 15 milhões, aproximadamente, em fiscalização no procedimento de coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidade individual, com as não conformidades na tabela 1. Então, tem diversas não conformidades. Chama atenção para a N8, que é o cálculo e compensação do indicador DEMIC de forma não aderente à regulamentação, que por si só resultou em uma multa de R$ 4 milhões, e também pelo cálculo de indicadores individuais de qualidade inadequado, que resultou em uma multa de R$ 4.700.000, dentre outras. Vamos passar aqui um a um. Em 31 de maio de 2013, a Ampla recorreu da autuação alegando que, no que diz respeito a NTV1, N2 e N4, ela não alegou nada, N5, que a ocorrência com incompatibilidade entre o período de registro das interrupções e o tempo de abertura e fechamento dos alimentadores, enviara em sua defesa planilhas com a sequência completa de manobra para a recomposição da ocorrência. A N6 fora identificada inconsistência na indexação de conjuntos causada por acentuação errada na grafia deles e o problema foi resolvido. que, na N7, a Ampla alegra que comprovara que as ocorrências citadas seriam emergenciais e não desligamentos programados, lançara os dados de forma equivocada no sistema, que a N8 sofrera penalidade redundante comparativamente com a N7, só sendo possível aplicar a multa associada aos indicadores indevidamente expulgados após julgamento das determinações D2 e D3, No que diz respeito a N11, apresentar os dados quando do recurso e a abrangência da dosimetria fora excessiva e, no que diz respeito a N12, ocorrer a falha na classificação de clientes e na associação dos limites em determinados conjuntos, tendo o erro sido sanado com as respectivas devoluções, demonstrar assim que houve erros aleatórios, tanto a maior como a menor. Em 7 de novembro de 2013, a fiscalização da ANEL, no juízo de reconsideração, reduziu a multa para R$ 14.147.000, excluindo do cálculo as determinações, bem como reduzindo a dosimetria da N5. E a Procuradoria da Agência, incitada a manifestar, essa o fez pelo parecer 158, de 29 de abril, e recomendou o reconhecimento e o provimento parcial do recurso, mantendo-se o alto de infração, tal como no juízo de reconsideração promovido pela fiscalização da ANEL, é o relatório. A Procuradoria analisou cada uma das não conformidades imputadas à concessionária, tendo atestado a observância do devido processo legal, bem como a correta tipificação das infrações e a inexistência de vícios na dosimetria das penalidades. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 158, de 2014, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para manter o alto de infração na forma do juízo de reconsideração da SFE. Conhece-se do recurso, eis que foram atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução Normativa 63, de 2004, e a fiscalização apurou não conformidades relacionadas com os procedimentos de coleta dos indicadores de continuidade individuais e coletivos. No recurso, a AMPA solicitou o cancelamento das não conformidades N5, N6, N7, N8, N11 e N12, e ou a reconsideração da dosimetria. Para as demais, não questionou as penalidades nas razões recursais e não identifica-se razões técnicas para invalidá-las de ofício. Sobre a N5, pelo cômputo de ocorrências com interrupções inconsistentes frente aos dados das correntes nos respectivos alimentadores, considerando apenas parte de suas respectivas durações, no cálculo dos indicadores de continuidade para o ano de 2010, a AMPA desatendeu o sub-item 5.6.1 do módulo 8 do PRODIST, instituído pela Resolução 395, que diz respeito à sobreapuração dos indicadores, que os indicadores de continuidade de conjuntos de dados consumidores individuais deverão ser apurados considerando as interrupções de longa duração. Na fase recursal, apresentou-se planilha com a sequência completa das manobras relacionadas às ocorrências que deram origem à não-conformidade N5. A fiscalização da ANEL, nesse ponto, acatou parcialmente a argumentação, mas se identificaram documentos comprovando que parte das ocorrências não refletiam os indicadores de continuidade originais, ou seja, havia informações equivocadas no que diz respeito aos dados das correntes em alguns alimentadores. No que se refere à N6, em que se discutem as incorreções nos indicadores de continuidade por conjunto mês, comprovou-se o descumprimento ao dispositivo 5.4 do módulo 8 PRODIST. No recurso, afirma-se que os percentuais de DEC e FEC citados pela fiscalização não convergiam com os cálculos da empresa. Demonstrou-se, contudo, que diversas inconsistências do cálculo dos indicadores foram enviadas pela própria AMPL, utilizando o sistema adulto da ANEL. Além disso, a AMPL confirmou erro na tabela anteriormente enviada à ANEL e apresentou outros documentos de suporte para a revisão do quesito de abrangência, o que foi considerado pela fiscalização. E segundo a Procuradoria, com base no artigo 38 da Lei 9784, ainda naquele momento de análise era cabível a juntada de documentos que corrigissem inconsistências. Sobre a N7, a AMPL não conseguiu comprovar, segundo a amostragem da fiscalização, que avisou previamente consumidores afetados por interrupções programadas. Ou seja, foram realizadas interrupções programadas e os consumidores não foram avisados. Em sua defesa, a concessionária alegou que guardara apenas o canhoto de confirmação da entrega das comunicações, citou que não tivera nenhuma reclamação de consumidor relacionada ao desligamento. Em outros casos, informou que não eram desligamentos programados, mas emergenciais. Sustentou que ocorreram outros eventos em horários atípicos, a pedido do cliente e programações canceladas. A fiscalização, entretanto, senhores diretores, demonstrou a improcedência da argumentação. Primeiro, porque dos avisos de interrupção programada apresentado, na maioria não constava o comprovante de que o consumidor realmente for informado sobre o evento. Segundo, porque a documentação de defesa, avisos manuais, decorre de papéis digitados apenas com os dados e horários das interrupções, o que não se configura comprovação adequada ou cumprimenta a exigência regulamentar. Mesmo que o PRODIST não normatize detalhadamente a forma de entrega da documentação ao consumidor, é lógico que uma simples tira de papel não comprova o cumprimento da norma setorial. Ademais, a fiscalização não acatou as ocorrências emergenciais que, de acordo com a autuada, foram lançadas equivocadamente com desligamentos programados, os quais são contabilizados na apuração dos indicadores de duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora, que é o DEMIC. Sobre a descaracterização de três ocorrências de manobra programada, pedido do consumidor e as outras programações canceladas, a fiscalização já reviu a dosimetria, reduzindo a abrangência. No que diz respeito a N8, aviso de interrupção programada no cálculo DEMIC, não se computaram na apuração desse indicador os desligamentos programados que excederam os tempos de programação. De acordo com a atuação, foram indevidamente expulgados do cálculo do indicador interrupções sem comprovação de aviso de desligamento programado aos consumidores. Em seu recurso, a Ampla alegou que fora antecipadamente penalizada na N8 pelo descumprimento da ocorrência da N7 discutida na fase recursal. E segundo a Procuradoria, a não conformidade N7 e N8 são distintas. A primeira, a N7, puniu a interrupção do fornecimento sem comprovação de aviso. Já a segunda, a N8, considerou o fato de a concessionária não levar em conta o formal índice que indica o tempo máximo de interrupção individual eventos que não se enquadrem como programados. Não há, portanto, duplicidade na atuação, não se identifica. Sobre a N11, a apuração dos indicadores coletivos a partir dos indicadores individuais, não se calcularam os indicadores individuais para todos os consumidores da base cadastral ativa no período de apuração fiscalizada. Em sua manifestação, a própria Ampla reconheceu que seus indicadores DEC-FEX não mantinham coerência com os individuais de ICFIC, informando que enviaria a base de dados completas em resposta à fiscalização. E, após diligência, a fiscalização verificou que os dados não atendiam ao solicitado. Destacou que a conduta gerou vários prejuízos, entre os quais óbvio-se a recomposição dos indicadores de DEC-FEX mensal de cada conjunto a partir dos indicadores DIC-FIC-DEMIC de toda a área de concessão durante um ano, o que justifica a multa no valor aplicado. Já a N12, que trata do pagamento da compensação pela transgressão dos limites, também foi devidamente motivada. Constatou-se que a autuada efetuou compensações a menor de alguns consumidores, em comparação com o valor estipulado pela metodologia estabelecida no módulo 8 PRODIST. A fiscalização identificou também erro no cálculo de compensação por transgressão dos indicadores individuais mensais, trimestrais e anual. Verificou compensação a menor em comparação com a metodologia do PRODIST para 16,50% da unidade do universo de violação mensal, 51,55% trimestral e 10,31% para o anual. No recurso, a atuada alega erro sistêmico de classificação e que essa falha for aleatória com ressarcimento tanto a maior como a menor. A fiscalização, contudo, refutou a defesa porque a não conformidade ocorreu não só nas compensações no período mensal, mas também trimestral e anual, pelas violações dos indicadores DIC e FIC. Do ponto de vista jurídico, a procuradoria entendeu que tais erros sistêmicos, corriqueiros de sistema não elidem as infrações, não só porque demonstrou um serviço inadequado, mas também porque a atuada não demonstrou que erro foi esse, em que ele ocorreu e, por fim, o que ela fez para corrigir essa conduta, digamos assim, equivocada. A partir de tais argumentos, considerando que consta o processo 48.500.0024.82.20199, voto por conhecer do recurso interposto pela AMPA, conto alto de infração 40, lavrado pela SFR e no mérito de tal e parcial provimento, como juízo de reconsideração, fixando a multa em R$ 14.147.000,00 a ser recolhido conforme fiscalização é o voto. Em discussão, em votação, eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria por conhecer do recurso interposto pela AMPA, a energia e serviço S.A., em face do alto de infração número 40, 2013, lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços da cidade e, no mérito, dá-lhe parcial provimento, como o juízo de reconsideração, fixando a multa em R$ 14.147.569,43, a serem recolhidos conforme a legislação vigente. Nós vamos dar um intervalo de 15 minutos. Nós voltamos às 15h para as 7h, ok? am homelessness notary. am Obrigado.